Dizem que vocês viram na guerra, não vai me dizer que você foi brasileira. Você foi brasileira. Aqueles brasileiros que foram lá na Itália, a guerrear para nós italianos, para defender a nossa pátria. É por isso que nós italianos somos muito grato a vocês brasileiros, sabia? Porque ainda naquela época, vocês se sacrificaram para ajudar o próximo dia a nós italianos. Obrigado. E eu gostaria de fazer uma homenagem a você. Não, não, eu não fiz nada. Eu não estou fazendo nada. Eu só quero fazer uma homenagem ao senhor. Uma música que é toda especial para vocês. Mas não pode começar mais. Aumenta um pouquinho o som aqui. Só para chegar no meu avião aqui na Itália. É o meu avião que eu vou fazer. Não. O dia é o que nascemos e vivemos para o mundo. Nos falta uma busca. Nos falta uma busca. E encontramos um segundo. Às vezes, no ano, nós desistamos a encontrar. No entanto, foi preciso. No entanto, foi preciso. No entanto, foi preciso. No entanto, foi preciso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL